As vezes te sentes sozinho e sentes a dor dos espinhos Que insistem em ferir teu caminhar E a cruz ficando mais pesada não deixa ver o fim da estrada E você pensa até em desistir Amigos você não encontra até já perdeste a conta Das vezes que você foi humilhado Mas Deus só foi em prova aquele seu servo que ama Está sendo provado Deixa Deus provar Mas Deus só foi em prova aquele seu servo que ama Está sendo provado Deixa Deus provar Mas Deus só foi em prova aquele seu servo que ama Está sendo provado Deixa Deus provar E quando a noite é escura Te faz sentir tanta amargura E angustiado deixa teu viver E perde o sonho na cama E perde o sonho na cama Pois achas que ninguém te ama E isso aumenta E isso aumenta E isso aumenta E isso aumenta Deixa Deus provar Mas Deus só foi prova Aquele seu servo que ama Está sendo provado Deixa Deus provar Mas Deus só foi prova Aquele seu servo que ama Está sendo provado Deixa Deus provar Não existe mais razão para sofrer Pois seus sofrimentos Cristo já levou Se entregando no madeiro aquele dia Para que hoje você tenha alegria Suas lágrimas e dor terminarão Ao lembrar que Jesus Cristo aqui sofreu Suas mãos e pés cravados jorram sangue Este sangue que a vida eterna deu Sangue que liberta E que dá nova razão para viver Sangue precioso Que transforma, que dá vida ao pecador Somente neste sangue encontrarás Aceite o que a Bíblia te diz O sangue de Jesus O sangue de Jesus vai te fazer Feliz Sangue que liberta E que dá nova razão para viver Sangue precioso Que transforma, que dá vida ao pecador Somente neste sangue Somente neste sangue encontrarás Aceite o que a Bíblia te diz O sangue de Jesus vai te fazer Feliz Não existe mais motivos pra chorar Tuas lágrimas Jesus já enxugou Recolhendo gota a gota do teu pranto Dos teus lábios quero ouvir um novo canto Se olhares hoje mesmo pra Jesus Teus problemas logo se resolverão Pois não há problema que seja difícil E o sangue de Jesus te dá perdão Sangue que liberta E que dá nova razão para viver Sangue precioso Que transforma, que dá vida ao pecador Somente neste sangue encontrarás Aceite o que a Bíblia te diz O sangue de Jesus O sangue de Jesus vai te fazer Feliz Sangue que liberta E que dá nova razão para viver Sangue precioso Que transforma, que dá vida ao pecador Somente neste sangue encontrarás Somente neste sangue encontrarás Aceite o que a Bíblia te diz O sangue de Jesus vai te fazer Feliz Não existe mais razão para sofrer Você precisa saber Jesus te ama Com um amor verdadeiro Que o mundo não tem Este amor infinito Começou no Calvário Quando Ele deu sua própria vida por você Eu queria lhe dizer Ele te quer também Vai transformar sua vida Como transformou a mim Se queres ter uma vida Cheia de alegria Cheia de alegria Venha aceitar Jesus E o teu viver mudará Venha Deixa o mundo pra lá Pra lá Venha para Jesus Ele te amou primeiro Ele te amou primeiro Com um amor Com um amor verdadeiro Que o mundo não tem Este amor infinito Este amor infinito Como transformou a vida Como transformou a mim Se queres ter uma vida Cheia de alegria Se queres ter uma vida Vem aceitar Vem aceitar Jesus E o teu viver mudará Venha 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 Deixa o mundo pra lá Pra lá Venha para Jesus Ele te amou primeiro Sinta No coração Este amor De Deus Ele vai Ele vai Ele vai Para transformar De uma vez Ele vai Ele vai Venha Ele vai Ele vai Ele vai No coração este amor de Deus Ele vai transformar de uma vez teu viver Ele vai transformar de uma vez teu viver Ele vai transformar de uma vez teu viver Eu saí por este mundo a procurar Um lugar onde a liberdade eu pudesse encontrar Cada passo que eu dava Cada instante que passava Eu ouvia uma voz a me chamar Volta, filho meu Volta, filho meu Volta, meu filho Que o lar ainda é seu Volta, filho meu Volta, filho meu Volta, meu filho Que o lar ainda é seu Eu ainda prossegui apenas a estrada além A procura de uma vida melhor, mas que o mundo não tem Para o alto eu não olhava, eu andava sem pensar E sempre aquela voz tão meiga me chamar Volta filho meu, volta filho meu Volta meu filho, que o lar ainda é seu Volta filho meu, volta filho meu Volta meu filho, que o lar ainda é seu Já cansado de sofrer, ao dar vou Estava meu pai, de braços abertos a me esperar Lá no céu então tocou, um lindo lindo de louvor Por um filho que estava perdido, que ao lar voltou Volta filho meu, volta filho meu Volta meu filho, que o lar ainda é seu Volta filho meu, volta filho meu Volta meu filho, que o lar ainda é seu Volta filho meu, volta filho meu Volta filho meu, volta meu filho, que o lar ainda é seu Volta filho meu, volta filho meu Volta meu filho, que o lar ainda é seu Volta meu filho, que o lar ainda é seu Volta meu filho que o lar ainda é seu Volta meu filho, que o lar ainda é seu Volta meu filho, volta meu filho meu Se teu coração Está vazio e não Sentes vontade de cantar Se a solidão Te persegue então Não tem forças para lutar Veja bem Jerusalém Ela espera por você Não, não fiques a chorar Cristo hoje vai te ajudar Um sorriso vai fluir Dentro do teu coração E esta paz será real Nunca mais terás solidão Vem para a luz que te chama Venha seguir quem te ama Feliz eu sou Posso cantar pra você Não fique assim abatido Sei que tu és escolhido De Jesus que te ama Que te ama Logo a dor se vai E não volta mais Cristo vai cuidar de você Te protegerá Não te deixará Sempre ao teu lado estará Veja bem Jerusalém Ela espera por você Não, não fiques a chorar Cristo hoje vai te ajudar E um sorriso vai fluir Dentro do teu coração Dentro do teu coração E esta paz Será real Será real Nunca mais terás solidão Vem para a luz que te ama Vem para a luz que te chama Vem a seguir Não fique assim abatido Sei que tu és escolhido Diz Jesus que te ama Que te ama Não fique assim abatido Sei que tu és escolhido De Jesus que te ama Que te ama É fogo do céu É fogo do céu O fogo está caindo Pra queimar o pecado O fogo está caindo Pra queimar o pecado É fogo do céu É fogo do céu O fogo está caindo Pra queimar o pecado O fogo está caindo Pra queimar o pecado O fogo está caindo, estou sentindo, vou receber O fogo é diferente, a igreja sente o seu poder É fogo de alegria que contagia todo o meu ser É fogo do céu É fogo do céu O fogo está caindo pra queimar o pecado É fogo do céu É fogo do céu O fogo está caindo pra queimar o pecado O fogo está caindo pra queimar o pecado Fogo do Espírito Santo em cada canto, o seu calor É fogo que nos inflama com suas chamas, com seu fulgor É fogo que vem da glória, nos dá vitória com seu amor É fogo do céu É fogo do céu É fogo do céu O fogo está caindo pra queimar o pecado O fogo está caindo pra queimar o pecado O fogo está caindo pra queimar o pecado O fogo O fogo que nos renova O fogo que nos aprova com corriga O fogo que nos inflama com seus chamas, com seu fulgor É fogo do céu É fogo do céu O fogo está caindo pra queimar o pecado O fogo está caindo pra queimar o pecado O fogo está caindo pra queimar o pecado Lágrimas, tristezas, dores, sofrimento assim Um sorriso de esperança, qual vais escolher? Se és rico ou pobre, não importa a tua posição Venha a Cristo receber perdão Pensas que foi fácil? Não foi fácil, não Morrer naquela cruz pra te dar salvação Pensas que é difícil? Não é difícil, não Aceitar a Cristo e receber perdão Teu dinheiro compra tudo, tudo o que quiser Mas não compra a alegria e também a fé Tua vida tem futuro agora, depende de você Venha a Cristo, pare de sofrer Pensas que foi fácil? Não foi fácil, não Morrer naquela cruz pra te dar salvação Pensas que é difícil? Não é difícil, não Aceitar a Cristo e receber perdão Aceitar a Cristo e receber perdão Pensas que foi fácil? Não foi fácil, não Morrer naquela cruz pra te dar salvação Morrer naquela cruz pra te dar salvação Pensas que é difícil? Não é difícil, não Morrer naquela cruz pra te dar salvação Aceitar a Cristo e receber perdão Aceitar a Cristo no teu coração A Bíblia diz que Deus não é homem para que milha Nem filho do homem para que milha Deus não é homem, quando fala ele cumpre São fiéis suas promessas, nosso Deus nunca falhou Deus não é homem, isto falo com certeza E afirmo com clareza, eu conheço meu Senhor Me lembro agora, quando o profeta Elias se colocou frente a frente com os profetas de Baal Naquele instante quando Elias pedia Com fogo Deus respondia a oração do servo seu Se o Senhor prometeu te dar vitória Agora neste instante nosso Deus te ouvirá Hoje Deus aqui está Seu clamor responderá Deus não é homem pra falar e não cumprir Se o Senhor prometeu te dar vitória Agora neste instante nosso Deus te ouvirá Hoje Deus aqui está Seu clamor responderá Deus não é homem pra falar e não cumprir Confia nessa promessa Eu me asseguro ainda nesta palavra E até o dia de hoje ela tem todo o poder Quando Ele fala Sinto o meu coração Se encher de emoção Sua glória posso ver Deus não é homem Deus não é homem Me lembro com alegria Se eu pudesse eu falaria tudo o que a Bíblia diz Se tu não sabes faça então prova agora Que o Senhor nesta hora vai ouvir sua petição Se o Senhor prometeu te dar vitória Agora neste instante nosso Deus te ouvirá Hoje Deus aqui está Seu clamor responderá Deus não é homem pra falar e não cumprir Se o Senhor prometeu te dar vitória Agora neste instante nosso Deus te ouvirá Hoje Deus aqui está Seu clamor responderá Deus não é homem pra falar e não cumprir Deus não é homem pra falar e não cumprir Deus não é homem pra falar e não cumprir Deus não é homem pra falar e não cumprir Deus não é homem pra falar e não cumprir Ele não é homem pra falar e não cumprir